meu Deus, obrigado obrigado por esse momento do torcedor do Esporte Clube Bahia eu vivi pra ver São Paulino dizer que empatar com Bahia no Morumbi é motivo de comemoração é isso é isso a mudança de patamar de fato chegou fala galerinha, tudo beleza? Bruno Queras na área conversando mais um conteúdo aqui no canal e dessa vez a gente vai repercutir a fala de ídolo de São Paulo e o Sinho foi convidado pelo All Sports a trazer ali sua percepção do que será Bahia e São Paulo no Morumbi e segundo ele pela realidade que vivem as duas equipes São Paulo conseguiu um empate com o Bahia no Morumbi é motivo de comemoração para os paulistas a gente vai ver também aqui a inversão de papéis Bahia que defendeu aí um tabu gigantesco astronômico contra o Vasco na Fonte Nova agora sai e vai ter que quebrar dois tabus você vai saber quais são tudo isso e muito mais você confere no vídeo de agora me chamo Bruno e aqui você encontra futebol todos os dias beleza? galerinha vamos começar aqui o nosso conteúdo porque a galera do futebol baiano trouxe aí o primeiro tabu que a gente precisa debater o Bahia vai precisar tirar um tabu enorme contra o São Paulo vamos jogar aqui na tela para a gente poder ver a matéria juntos está aí Bahia não vence no Morumbi o São Paulo pela Série A desde 2013 o histórico de confronto entre os dois times é marcados pelo equilíbrio em 49 jogos são 18 triunfos do São Paulo contra 16 do Bahia isso somando todos os campeonatos quando se trata de campeonato brasileiro são 15 triunfos para a equipe do São Paulo contra 12 do Esquadrão além de 14 empates mas aí quando se trata em jogos lá na capital paulista o caldo entorna o Bahia venceu apenas 4 vezes nos 22 confrontos que aconteceram lá em São Paulo empatou aí 6 vezes e perdeu 11 pela Série A o Esquadrão não vence no Morumbi desde 2013 quando derrotou de virada por 2x1 São Paulo com gols de Anderson Talisca e Fael cara que fazia muito gol de cabeça saudade desse cara fazia gol demais esse triunfo do Bahia de virada aconteceu pela 11ª rodada do Brasileirão daquele ano que um paulista acabou marcando aí com Aloysio na época o Bahia era treinado pelo Cristóvão Borges outro tabu que o Bahia vai ter que quebrar lá no Morumbi e na verdade não o Bahia e sim o seu treinador Rogério Senna nunca venceu o São Paulo como treinador e vai ter que fazer isso acontecer pela primeira vez que seja contra que seja nesse jogo na verdade que seja lá no Morumbi porque seria gostoso demais ver Rogério Senna ganhando de São Paulo visto que ele saiu de São Paulo aí por duas vezes escorraçado tá na hora de ter um pouco de vingança no coração meu amigo você que falou que a gente não pode se acostumar a perder você não pode se acostumar a perder pro São Paulo tá na hora de ganhar e é um momento maravilhoso pra você fazer isso né e galerinha o Wilson falou né que se depender da percepção dele o Bahia vai tirar pontos sim pro São Paulo né a gente é pauta até pra outro vídeo mas não quero nem relembrar não queria nem relembrar mas é importante relembrar ano passado a gente foi pro Morumbi e nem competi competiu esse ano eu espero pelo menos que o Bahia vá lá e seja um time competitivo se isso acontecer eu já vou ficar muito feliz mas segundo o Wilson o São Paulo que tem uma dor de cabeça pra esse jogo né porque segundo ele um empate que o São Paulo consiga arrancar do Bahia já é motivo de comemoração vamos ver aqui a análise da galera do All Sports convidou aí o Will Cinho ídolo do São Paulo que já atuou com o Rogério Cine falou que o Rogério Cine não aceita perder nada e que vai pro Morumbi com gosto de gás vou dizer aqui o que ele falou conhecendo a peça ele vem ele vem com aquele sorrisinho manso dele mas o discurso no vestiário vai dar soco todos os armários possível do vestiário vai falar assim hoje não hoje esquece minha história esquece tudo hoje a gente vai vir aqui pra atropelar esses caras na casa dele cara ele tem a mente vencedora não tem jeito o Renan conhece ele também cara não tem como o bicho não gosta de perder nem para o Impa tava até contando mais cedo numa live que ele perdeu no truco pra mim e pro Marlos ficou três dias sem falar com a gente imagina valendo com o Bahia agora numa campanha boa numa sequência boa não e ele cara ele vai tentar tirar hoje ele vai sentar pra ver não sei se o Bahia já jogou vai jogar mais ele vai ver se o jogo já jogou com o Vasco vai ter um dia mais de distância ele adora isso hoje ele vai estar sentado de camarote hoje amanhã ele vai rever o jogo e vai tentar tirar o máximo proveito que ele puder e cara ele além dele entender cara ele sabe muito bem o que propor durante os jogos ele tá mostrando isso ele foi no Maracanã e cara praticamente mandou no jogo contra o Flamengo e tem um time muito bom só que aí entra um embate de estilos o Zubeldi espera e ele gosta de ficar com a bola meio que um vai ajudar o outro aí vai ser de quem o São Paulo pensando no próximo jogo vai ter ali uma ou outra oportunidade e vai ter que matar e ele cara com o time que ele tem com a confiança que eles estão a fase que eles vêm atravessando eles vão arrumar um jeito de criar cabe ao São Paulo dificultar ao máximo né Renan o Rogério volta ao Morumbi já esteve no Morumbi como técnico de outros times sim Flamengo Fortaleza agora volta o Morumbi depois da saída da segunda passagem também traumática até porque meses depois o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com o Dorival um título que o Rogério perseguia que nem um louco desde o jogador desde o tempo de jogador era a taça que faltava pra ele como jogador e como treinador ele não conseguiu depois o Dorival conseguiu o homem vem com apetite não vem? ah vem muito muito é ele jogou pouco a Copa do Brasil a Copa do Brasil né a verdade é essa também né como jogador ele teve pouca chance de ser campeão da Copa do Brasil né porque quem jogava Libertadores antigamente não jogava a Copa do Brasil mas ele ah ele vai vir com tudo você pode ter certeza e esse time do Bahia é um acho que perdeu só um jogador ninguém tá machucando tá jogando sempre os mesmos ninguém se machuca e só perdeu o lateral direito o Arias né que ele é a seleção colombiana só né então entrou Gilberto que na minha opinião é outro ótimo jogador né tava no Benfica até pouco tempo aí então é um time muito muito bom jogou muito bem contra o Flamengo fora de casa perdeu no finzinho em detalhe sabe na minha opinião até mereceu uma sorte melhor ali jogou muito é um time de propor jogo o tempo todo mas que tem algumas coisas assim que o São Paulo em cima disso que o Silvio falou que o São Paulo pode aproveitar pode aproveitar é um meio de campo muito técnico e pouco né pouco combativo é um meio de campo quando eles não tem a bola eles fica desconfortável pra eles e o Vasco ontem mostrou isso enquanto teve 11 contra 11 ali o Vasco mostrou um pouco disso um Vasco limitado né pressionado mostrou um pouco disso aí depois que o David foi expulso aí mudou completamente a história do jogo só que o Rogério vai vir pra amassar você pode ter certeza pode ter certeza absoluta dentro da característica do time dele e mais do que isso tem dois jogadores de ataque que eles são que eles são muito muito fortes são muito fortes também se enquadram muito bem ali no sistema no modelo de jogo são muito fortes o Everaldo tá muito bem o Tassiano muito bem e taticamente falando em recomposição tá numa tá numa forma incrível e tem um cara que tá com uma estrela muito grande que é o Estupinão que entra todo o jogo faz gol né então são todas essas variantes aí que me preocupa muito o jogo de domingo por isso que eu via esses três jogos Cuiabá Vasco e Criciúma como uma grande possibilidade de você conseguir aí pelo menos uns sete pontos desses nove pra ali contra o Bahia sem olhar nome sem olhar história você vê um empate como um resultado não tão ruim assim pelo momento e pela qualidade do time do Bahia agora o jogo contra o Bahia já passa a ser o resultado já passa a ser muito importante e é um jogo difícil é meus amigos tá aí opinião de São Paulino né eu não preciso falar nada eu não preciso falar nada em torcedor do Bahia que ainda tá com o pé no chão torcedor do Bahia aí que não quer saber de falar em Bahia favorito nos jogos porque tem medo amigo não sou eu não é você não é ninguém próprio São Paulino dizendo que o empate é um resultado bom pro São Paulo jogando em casa isso mostra aí né que o Bahia mudou de fato de patamar a gente querendo ou não mudou mudou porque eu falo a gente querendo ou não porque tem torcedor que ainda tá ressabiado ainda tá com aquele pé fincado no chão não consegue entender que Bahia tem sim um bom elenco né e dá pra acreditar meu amigo o Rogério Cini tá aí pregando a cada discurso no vestiário acredite 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 volta aí você ainda torcedor que não está acreditando acreditar dá pro Bahia esse ano dá esse ano é um elenco que tá dando condição de você se iludir se iluda meu amigo seja feliz seja feliz é isso galerinha se você gostou do conteúdo já sabe o que fazer deixa o dedo no like se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações muito obrigado até o próximo vídeo valeu